Responde para mim, parece ou não, duas pessoas totalmente diferentes. Pois é, vai ser a aula de hoje que vocês vão aprender aqui dentro do canal. Paulo Barbieri, já gostou da ideia? Gostou mesmo? Então já deixa um like nesse vídeo para fortalecer, ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é relevante. E também para o canal crescer, pessoal. Se vocês querem que esse canal cresça, evolua, então compartilha esse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, acione o sininho de notificações. Vai ser um atendimento a partir da zero alta, pessoal. Vai ser um degradê, ali começado a dar zero alta. Um macete bem simples, fácil. Quando você doa, o resultado parece que foi algo, uma estratégia mais avançada. Mas, pessoal, tudo de forma bem simples, bem objetiva. Vai ter muitos macetes aí para vocês pegarem, colocarem no dia a dia. Então, não vacila, deixa o like nesse vídeo, compartilha. Vamos fazer esse canal bombar para ter mais conteúdo. Quanto mais relevante o canal vai ficando, o mais interessante vai ficando também de colocar conteúdo aqui para fortalecer vocês aí, viu? Então, zero alta, vamos trabalhando aí. Sempre na hora da marcação, fazer aquele movimento de saída para não ficar muito marcado e ficar chato na hora de colocar os outros pentes. E lembrando que esse corte aqui vai ser um corte bem objetivo, a forma que eu vou estar fazendo ele. Porque vai ter alguns macetes, por exemplo, eu não vou estar utilizando o pente 2, eu não vou utilizar o pente 1. Então, eu vou começar trabalhando como eu estou fazendo agora com o pente, aliás, com a máquina na zero alta, fazendo essa marcação aí inicial para depois trabalhar diretamente com o pente meio. Nós vamos trabalhar com o pente meio, utilizando a alavanca na posição alta, ou seja, na posição aberta, né? Então, toda essa estratégia vocês vão dominar aqui a partir dessa aula aqui. E eu vou aprender e colocar aí em prática. Então, ó, pente especial, o e-mail, vamos começar a fazer a marcação ali, ó. Esse movimento bem retão aí, ó, e tomando muito cuidado para não ficar muito marcado ali na linha da exceção alta. Porque nós já temos que trabalhar com esse pente meio na estratégia de fechar o mais objetivo possível ali naquela região para quando nós viermos trabalhar no pente corrida, ser só alguma rebarbazinha para retirar. Então, ó, agora, depois de trabalhar com a alavanca na posição alta aberta, nós colocamos na posição fechada só passando ali na região, próximo da linha da zero alta, para facilitar na hora que nós vamos trabalhar com o próximo pente. Então, ó, igual eu estou fazendo aí, ó, zero alta e depois zero baixa. Então, ó, zero alta, movimento reto ou então o movimento em C. Sempre quando chega na curva da cabeça do cliente, pessoal, é só decorar isso. Chegou na curva da cabeça do cliente, um pouquinho antes, você tira o pente para fora, faz um movimento reto ou então o movimento em C e vai dar tudo certo. Então, ó, pente especial 1,5, agora posição fechada. Vamos deixar bem fechadinho essa região ali para quando nós formos para o próximo pente, que não vai ser o pente 1. Nós vamos trabalhar, pessoal, com o pente especial meio. Olha a sacada para vocês pegarem aí, ó, pente especial meio, alavanca aberta ou alavanca alta. Então, vamos, ó, trabalhar esse movimento em C, pessoal, é literalmente o movimento em C, porque nós não queremos criar marcações, nós já queremos, de fato, já fazer o disfarce. Então, alavanca alta, depois alavanca na intermediária, vamos remover a marquinha do pente meio. E alguns detalhes que a gente vai perceber, a gente vai tirando, vai ter uma estratégia bem interessante, vocês vão pegar aí, onde eu vou estar utilizando o clíper over cone, aquela técnica do pente, e a máquina. Então, a princípio é isso, ó, pente meio alavanca aberta, depois pente meio alavanca na intermediária, nós vamos deixando esse espaço praticamente já completo aí, vai ser só alguns detalhes que nós vamos estar tirando. Ah, Paulo, mas eu posso usar o pente um? Claro, você pode, mas se você quiser pular o pente um nessa estratégia aqui, é muito, fica fácil também. Claro que, às vezes, depende um pouco do tipo de cabelo, por exemplo, nesse tipo de cabelo aqui ficou bem viável, ficou bem fácil, porque o próprio cabelo já pede, já, você, é, é, já te dá a opção. Se você quiser pular o pente, você pode, entendeu? Então, para algum tipo de cabelo, às vezes, vai ser um pouco mais complicado, eu já coloco o pente um lá, faz certinho que vai dar certo. Mas, essa estratégia aqui é interessante também. Então, ó, alguns rebarbazinhos, eu vou tirando com o clíper over cone, simplesmente para não ter que estar repetindo pentes, pessoal. Então, ó, zero, pente meio alto e intermediário, aí, depois, se eu percebo que tem algo mais, alguma marcação mais profunda, eu posso colocar na posição fechada, mas sempre trabalhando nessa estratégia de clíper over cone para deixar o meu disfarce o mais limpo possível, pessoal. É uma estratégia bem simples, que qualquer barbeiro iniciante vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Então, continuando, pente meio, na boca alta, nós vamos fazer todo esse espaço aqui, passo a passo, para vocês aprenderem de fato. Eu não quero nem fazer muitos cortes aqui, para cortes do vídeo, para você, literalmente, pegar um bacite, pessoal. Essa aqui é uma estratégia que funciona, é fácil e você já pode estar aplicando no seu direitinho, pessoal. Então, continuando, sempre alternando entre a alavanca alta e a alavanca intermediária. Então, já está curtindo esse vídeo, já gostou mesmo dessa aula, quer mais vídeos como esse? Deixa no comentário aí a tua ideia, a tua ideia de vídeo. Isso vai fortalecer, vai ajudar o canal aqui a criar alguns conteúdos com aquilo que você está interessado em assistir aqui no canal. É, literalmente, aquilo que acontece na barbearia, pessoal. E um corte como esse é muito comum na barbearia, é muito comum. Então, tem mansetes aqui que vocês vão pegar, vão ver nesse vídeo aqui e já vão colocar em prática no seu dia a dia. Mas também tem muita coisa que eu tenho que estar passando para vocês, porque é algo que me alegra fazer, pessoal. É compartilhar conteúdo. Então, ó, zero alta, nós vamos procurar algumas marquinhas. Nesse caso aí, já é basicamente só procurar alguns detalhes para poder estar tirando. É uma espécie de polimento. Porque se você for analisar, praticamente não tem nada ali para me tirar, né? Mas sempre tem alguma coisinha que a gente pode melhorar. Então, zero alta, nós vamos estar tirando aí alguns detalhes, sim, ó. Vou trabalhar muito com a pontinha da marca, vou trabalhar muito com essa técnica aqui, clipper over combi, que vai dando tudo certo, viu, pessoal? E vamos continuar a estratégia. Olha a ideia de clipper over combi, como funciona. Então, vamos sempre priorizando, buscando essa ideia aqui para deixar esse disfarce mais relevante possível para fazer acontecer, viu, pessoal? Naquela região ali mais próxima do pescoço, ali mais próximo do acabamento, vai ter algumas ideias que eu vou estar passando. Na verdade, uma ideia aqui para deixar mais polida aquela região. Ou seja, olha uma região mais... Você pode trabalhar com a zero intermediária, ó. Vou estar fazendo aí quase na zero mesmo, para deixar essa região mais limpinha, mais bem destacada ali. Para não ficar aquelas rebarbas, aquela diferença, como se o cabelo estivesse mais alto do que na parte de cima. Então, trabalhei com a zero na intermediária aí, para suavizar essa região. E no final também vai ter um macete bem interessante quando eu for fazer esse acabamento aí, eu vou estar mostrando para vocês. Então, deixando o cabelo, deixando o cliente sempre limpinho, agora vai ter uma ideia que eu vou estar passando para vocês de novo. Então, eu não vou mostrar todos os detalhes da barba do cliente, mas algumas coisas eu vou estar mostrando nesse vídeo. Então, por exemplo, na hora de baixar a barba do cliente, dificilmente eu vou estar utilizando, por exemplo, uma A3, uma A4 para tirar o volume. Eu costumo trabalhar com o pente em um ou pente especial em meio e eu vou trabalhando dessa forma aí, de cima para baixo, dosando ali a altura que eu vou querer a barba do cliente. Isso faz com que eu consiga controlar melhor a altura que eu vou deixar a barba do cliente, principalmente nessa região do bigode também. Onde eu coloquei literalmente na 1 baixa e vou acertando ali até a altura desejada. E nessa parte de baixo, eu sempre coloco a alavanca na posição alta e vou penteando a barba do cliente com a máquina, dosando a altura que eu quero. Isso facilita muito e faz com que eu chegue na altura desejada do cliente e também na altura que eu ache ideal para o cliente estar usando o seu dia a dia. Então, após ter feito isso, vou fazer as marcações. Eu sempre costumo fazer isso, pessoal. Eu sei que eu vou ter que fazer barba, então eu já deixo tudo pré-definido. Ou seja, antes de fazer acabamento do pezinho, eu já deixo tudo pré-definido, porque aí eu venho, faço o pé do cliente, o pezinho do acabamento, trago para a barba e depois vou finalizar a barba do cliente. Aí, logo após, eu vou trabalhar na parte de cima. Por que eu faço isso? Porque eu já fiz em números perto e essa é a estratégia que eu mais consigo trabalhar rápido. Então, vou trabalhando aí, deixando tudo pré-definido, acertando o bigode do cliente ali, aquela sobra que está passando ali próximo do lado. Vou deixando tudo pré-definido. Como eu falei, pré-definido por quê? Porque é algo que eu vou estar finalizando depois, quando eu for literalmente fazer a barba do cliente, quando eu for estar limpando na lâmina. Então, tudo isso já vai estar pré-definido, então vai ficar bem mais fácil. Então, coloca no stage, vocês vão aprender também o macete bem interessante na hora que eu vou fazer o pezinho do cliente atrás ali. Vai ser algo que vai fazer total diferença para você que está vendo esse vídeo. Então, sempre começando aí, puxando a linha da barba do cliente, vou fazendo os dois lados, vou puxando a linha da barba do cliente. Ó, fica muito mais fácil quando você faz isso, porque você pode estar olhando com o espelho ali, para saber se está os dois lados iguais. Então, nesse pezinho, nesse acabamento que traz, vou estar utilizando uma estratégia para deixar ele praticamente sem, na verdade, sem aquele pezinho quadrado lá no fundo, lá na parte do pescoço pequeno. Vou fazer bem disfarçadinho, vou apagar a linha, vocês vão perceber quando eu for fazer. Então, nesse lado eu já faço a linha também, para deixar os dois lados iguais. Para depois finalizar o espaço atrás, vocês vão acompanhar como vai ficar, é uma estratégia bem objetiva. E eu costumo utilizar em alguns casos, como por exemplo, esse aí que eu achei bem mais diabo, sem aquele pezinho quadrado. Vai dar um aspecto bem mais poder para esse tipo de corte aí, principalmente para esse tipo de cliente que não gosta de um degradê muito raspado na lateral ali, como por exemplo, um degradê navalhado. Mas, para dar esse charme de um degradê um pouco mais sofisticado, nós vamos tirar essa linha de um pezinho quadrado lá de trás, que vai ficar bem mais arrojado o corte, sem dar um aspecto muito agressivo, vamos dizer assim, de um degradê muito raspado. Então, vou estar limpando o pescoço do cliente agora e na parte de trás, vou trabalhando no intuito de fazer com que essa rebarba suma e não tenha a necessidade de ter uma marcação lá atrás e deixe esse disfarce bem mais arrojado, bem mais moderno. Então, vocês vão percebendo aí a torcinha, aquela linha quadradinha no fundo ali no final do acabamento, isso vai dar um charme bem mais interessante, principalmente quando tiver o corte completo, isso vai fazer muito interessante, viu pessoal? Então, vamos dar continuidade ao atendimento, eu vou finalizar a barba do cliente, como eu falei, eu não vou estar mostrando todos os detalhes desse acabamento da barba, dessa barba, porque se não a rola ia ficar muito grande, não o que eu tive dessa aula aqui, só então, a barba ficou bem interessante, vocês viram aí, sempre utilizando uma técnica bem objetivo, eu fiz as marcações e no final, feitas as marcações aí, isso fica fácil, é só limpar, né? Vocês perceberam que a barba dele ficou até mais preenchida, graças àquele método do pente de cima para baixo, que tinha na barba. Então, vamos dar sequência, fazendo o encaixe desse cabelo, trabalhando o pente corrido, sem tirar muito ali para não arredondar e também não afinar muito aquela região ali da aresta do pente para, isso é literalmente uma questão mais de proporção. Então, para deixar uma proporção mais interessante dessa região, deixar um pouquinho de volume ali, para não ficar muito arredondada e nem muito fundo demais daquela região para ficar mais legal. Então, dando sequência, eu vou trabalhando nessa parte de trás aí, fazendo um pente corrido, lembrando que nessa região a gente tem que preservar, tomar cuidado também para não achatar ali aquela região, tirar demais e não perder a curvatura da cabeça. Lembra daquela ideia da proporção, a gente tem que distribuir esse volume aí, para que tenha uma proporção bem orientada nessa região, bem distribuída, isso ajuda o nosso talento a ficar bem organizada e o corte do nosso cliente top, viu pessoal? Lembrando também que na descrição, vou deixar o link para você que está querendo aprender mais ainda sobre barba dele e o link do meu curso online. O curso que está em uma promoção exclusiva para você que está assistindo essa aula aqui, um preço irrisório, eu não vou nem falar o preço, porque você vai ter que clicar no link lá, vai perceber lá o preço lá, que é praticamente um presente aí para você que está assistindo esse vídeo, esse tutorial, viu pessoal? E lembrando também, pessoal, compartilha essa aula para estar ajudando mais pessoas, deixe seu like e se inscreva no canal para esse canal aqui se fortalecer cada vez mais. Nessa área a gente está aí, pessoal, vou trabalhando nesse pente corrido, tomando muito cuidado para não tirar demais e também não deixar uma proposta desproporcional. Nesse caso, eu curso todo o cabelo para esse lado direito do cabelo do cliente, da cabeça do cliente, para tirar ali aquele excesso. Depois eu vou fazer de novo a divisão e jogar esse cabelo para a esquerda e dar continuidade. Nesse momento agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o excesso da franja do cabelo do cliente para, lógico, nesse caso específico eu não vou tirar muito. E na parte de cima, trabalhando mecha-mecha da forma mais objetiva possível, dedos retos, trabalhando ali, tirando mais ou menos um dedo em meio de cada mecha que eu vou trabalhando. Para depois trabalhar simplesmente aferindo as pontinhas sem muita enrolação, sem muita frescura e o resultado vai ser top, pessoal. E essa é a ideia do canal, pessoal, é trazer versatilidade, objetividade, fazer com que você que está vendo esse vídeo literalmente aprenda tudo o que acontece na barbearia tradicional. E é simplesmente isso, mexa-mecha e depois aferição das pontinhas e o cabelo do nosso cliente vai ficando do jeito que tem que ficar, top, né, pessoal. Então, aviou o cabelo do cliente, agora eu vou enxugar para começar a finalizar o cliente, já está todo animado aí com o resultado. O corte ainda não está finalizado. Então, vamos começar a finalizar esse talento, começar a deixar esse cabelo aí bem organizado nas partes de cima. Então, iniciando com a escova de mão mesmo, vou secando o cabelo do meu cliente e logo em seguida para trabalhar com aquela escova raquete mesmo normal. Nós vamos secar esse cabelo meio que em diagonal para trazer um topete e dar uma levantada, dar um ar mais de força para o nosso cliente e nosso cliente praticar. E, pessoal, não adianta você fazer um corte perfeito, deixar tudo organizado, deixar um talento diferenciado. E não fizer um penteado, uma finalização interessante no seu cliente, porque isso é que vai fazer os olhos do cliente brilharem, poder olhar para o cabelo dele e ver que está tudo bem estruturado, bem organizadinho. Cada... mexe no seu lugar. Então, é isso que você tem que focar nesses momentos. Então, a estratégia é sempre essa, é fazer com que, além de um excelente corte, além de um excelente barba, também ter uma excelente experiência e fazer com que o cliente saia do cliente, da barbearia, se achando mesmo. Só a ideia é essa, é você ter que fazer com que ele se ache. Então, eu vou finalizar com um pouquinho de lá, que eu vou deixar esse cabelo bem firme aí nessa parte de cima, que se o cliente quiser sair daí já por algum evento, ele já vai estar pronto aí. E aí, um ar bem diferenciado. Esse foi um DHD bem interessante, sem muita... sem aquela pegada mais avaliada, se foi um DHD na zero alta. Uma pegada para aquele cliente que não quer o cabelo dele raspado, né pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sou uma aula bem rápida, bem objetiva, com muitas ideias que literalmente vão fazer com que você se desprende. E aí, se vocês trazem alguns detalhes, tudo de forma bem, eu te lembro que todo esse talento aí é literalmente aquilo que faz parte da realidade e da barbearia. É isso que muitos não querem contar. Então, se gostou da aula, deixe o seu like, se inscreve no canal e até a próxima videoaula. Um abraço!